Finalmente, um UEA marcou numa Copa do Mundo. Mas de que eu tô falando se o Timothy UEA, atacante dos Estados Unidos, que marcou contra o país de Gales, tem só 22 anos e nem tinha como ter marcado outro gol no Mundial? Eu tô falando, é do pai dele. George UEA, eleito o melhor jogador do mundo de 1995, que nunca jogou uma Copa do Mundo porque nasceu na Libéria. Ele se aposentou quando o Timothy, que nasceu nos Estados Unidos, tinha apenas 3 anos. O filho passou pela base do Paris Saint-Germain, hoje joga no Lille e conta que foi treinado pela mãe porque o pai, que chegou a ser presidente do país dele, não tinha muito tempo. E anota aí que na família ainda tem o George UEA Jr. e mais dois primos que ou foram ou são jogadores de futebol.